A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo Embora ela seja a menor de todas as sementes Quando cresce fica maior do que as outras plantas E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões Nada lhes falava sem usar parábolas Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábolas Vou proclamar coisas escondidas Desde a criação do mundo Começamos uma nova semana Muitas pessoas estão voltando de suas férias Outras pessoas se mantiveram no trabalho Durante esse período E iniciamos Uma nova etapa de nossa existência O que vivemos até agora já passou Se nós acertamos Demos muitas graças a Deus Se porventura tivemos falhas ou erros Peçamos perdão ao Senhor Aprendamos a olhar para frente E cada vez mais para frente Contando com a grandeza Do seu amor que nos conduz Pela vida afora O que você pode oferecer aos outros Durante essa semana? Qual a sua contribuição Para o crescimento do reino de Deus? Pouco ou muito? Deus tem medidas diferentes Para ele Um grão de mostarda Uma sementinha muito pequena Se torna sinal Do reino de Deus Porque o reino de Deus Começa com gestos muito simples Quem sabe pequenos Aparentemente frágeis E no entanto O Senhor É capaz de multiplicar E fazer com que os pequenos gestos As pequenas atitudes Se transformem Em uma árvore frondosa É o convite que nosso Senhor Nos faz no dia de hoje Acreditar que as coisas Pequenas que podemos fazer Elas têm um grande significado Ao mesmo tempo É bom olhar ao redor Porque a presença do reino de Deus Já está acontecendo Para lá e para cá É bom prestar atenção É bom identificar Como Deus está agindo No coração das pessoas Deus está agindo no mundo Deus está suscitando A maravilha Da sua presença Do seu amor salvador Ele mesmo nos abra O coração e os olhos E os ouvidos Para nós entendermos Tais realidades É palavra de vida eterna O coração e a uma O coração estão Amor de vida eterna ÉOOD Legenda Adriana Zanotto